Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia. Meu filho, eu vim devolver esse DVD aqui. Mas sabe o que acontece? Meu marido tá doente. Ele foi hospitalizado. Imagina você, ele foi internado com suspeita de hepatite. E ele esqueceu de me avisar que tinha alugado esse filme aí. É, tô vendo. É, tá super atrasado. Pô, são dois meses. Quanto que eu tenho que pagar? Dois meses, 150 reais, 150 reais. Tudo isso? Mas não é nem lançamento? Pois é, imagina se fosse, né? A senhora ia tá... O que vocês poderiam fazer por mim? Pô, minha senhora, a senhora vai me desculpar. Eu sei que tô entendendo a situação da senhora, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Porque, olha, se eu descontar um centavo que seja, isso vai ser descontado de mim. Eu não tenho nada a ver com a situação do seu marido. Eu sei, meu filho, mas isso é muito dinheiro. É, é muito dinheiro, eu sei disso. Meu marido tá quase morrendo e você tá quase me metendo a faca. Não, não tô quase me metendo a faca, não, senhora. Eu tô simplesmente sendo justo, né? Tá, tá bom. Preciso já meter a faca pra senhora. Ah, obrigado. Muito obrigada. Com ferida aqui. Nada. Melhoras aí pro seu... Valeu. Eu sou justo. Tem algum lançamento aí? Puta que pariu. Tchau. 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 Tchau.